Salve galera, beleza? 14K aí, tô aqui com os vindinhos aqui, né? Vem soltar a pipa aqui de cima do Gugu aqui, ó. Ó a rainha ali, ó. Dá ó, a chave, hein? Ê, grava aí eu aqui, mano. Eu vou gravar, né? Vou gravar, vou gravar. Tem uma raia ali em cima também? Depois nós pegamos lá. Não vai xapar ela lá, não vai xapar ela lá. Tá, eu vou gravar você. Aí, galera, o cara falou que é bonito. Então, se o cara é bonito, deixa o like. Ixi, então esse vídeo aqui vai dar 5 likes, ó. O rossinho já tá ligando o pipão aqui já, ó. 5 likes, ué, vai estourar a linha, vai estourar a linha essa linha velha aí, não aguenta não. E aí, Peixinho, quem é? Linha 10, é do Maiquinho, Peixinho. Eu tô uma raia lá, velho. Ué, ninguém mandou você querer vir com o seu pipão dele e deixar pra domingo. Basta isso aí e deixa pra domingo, pô. Mas tem que pegar força. Cala com a boca, moleque. Não sei. Para, ó, palavrão, tio. Para, ó, para. Maiquinho, vou ficar falando palavrão não, Maiquinho. O cara aí fica falando palavrão aí, tio. Parece que tá vindo sem reação já, hein, galera. Ó quem apareceu aí, galera, ó. Aqui, ó. Vacilão aqui, ó. Vacilão mesmo, tá sumido aí, ó. Segue o cara no Instagram aí, ó. Segue o cara lá. Menor 87, 95, que eu tô quase passando do rosto. Eu tava jogando com duas armas aí, porque não tinha outras armas, não dava pra me achar, filho. Eu tô falando nada, não tô falando nada. 40. Eu não tô falando nada. Não tinha arma de longe, mas a capa. Não tô falando nada. Eu falei alguma coisa? Ai, que neguinho. E aí, comandante, tchuchu. Cai do ouro, caralho. Ah, e você? Não quer nem pegodinha? Sai fora, você come arroz e papa, rapaz. E aí, comandante, tchuchu. Comandante, tchuchu. Quem, quem? Qual conta não é minha? Acabei de eu lavar, ó. Olha aí, o que eu tô contando é minha. É que é verdade. É que eu tô vendo de beterraba aqui, nojo, eu dei beterraba. Olha lá, Rocinho, ó, sua noiva tá chegando aí, ó. O Rocinho, o quanto fez? Quem, quem, quem? Cadê? Cadê? Se lascou. É do neguinho, né, neguinho? Lógico, olha lá, ó. Bonitinha, arrumadinha, cheirosa. Cheirosa. Olha o maiquinho, olha o maiquinho, olha o nosso rival ali, galera, ó, o nosso rival ali, ó. Já tá vindo aqui, ó, o nosso rival ali, eita, lascê. Ele fica chorando, galera, o nosso rival fica chorando, porque a gente não manda a busca nele. Só um pouquinho, na lata, só um pouquinho, tio. Tá chapando aí, ó. Cadê a sua carretira, cadê a sua carretira? Tá quebrada? Tá quebrada não, não tá quebrada, ouvir não tá quebrada. Tá não, tá não, cara. Não tá. Cadê quem? Não, mas o Ney tava na rua ali agora, acabei de dar um pipa pra ele. Quero dar pipa pra ele, porque eu dou pipa pra ele. Olha lá, olha lá, galera, quiser vir pra cá, pega esse ônibus aí, ó. 501 Vila Lopes. Desce na estação de Rio Grande e pega esse ônibus aí, ó. 501 Vila Lopes. Eu pensei que tava recito do Mato Grosso. Fala pro Mato Grosso esse ônibus. Ixi, meteu louco, tio. Ixi, o que é isso aí, tio? O que é que não colocam no ferrinho ali, ó? Não vai enrolar muito não, só tô deixando na mão. Deixa eu ver que não tem nenhum ferrinho pra pôr. Põe no dedo mesmo? E aí, o que é que você acha desse pipa aí, da hora? Dá um retão aí, dá um retão aí, deixa eu ver. Não, dá um retão aí, ó. Pera, deixa eu pegar aqui, vai. Sobe e dá outro retão, que não pegou, não. Sem cueca. Aí sim. Murilo, Murilo, Murilo. Aí sim. Aí sim. Perdeu a ponta, galera. Se você viu a ponta, deixa o like aí. Se não viu, deixa o like também. Oi, Inseto, presta. Gente, se ele for feio, se o Rúdinho for feio, deixa bastante like. Se for feio, deixa bastante like também. Se não for feio, você sabe que... Olha lá, o Gugu passando, o Gugu passando. Tá nem no alto, seu otário. Ô, tomou ventão agora, tá mó ventinho fraco, mano. Ó, tem um peixinho azul lá. Tem um peixinho azul ali, hein. Onde? Olha lá, olha lá, olha do outro lado lá. Um pedaço de sacola lá. Ali em cima da árvore, ali, ó. Tomou ventão, galera, mó ventão. Quem perdeu a ponta no negócio? Ah, não sei, dá, não ia prender, não. Não, eu fui pra mim. Eu falei nem sem engarga. Não, não, perdeu a ponta. Estou muito na pontinha da linha. E agora, galera? Perdeu a ponta, mano. Deixa eu achar, deixa eu achar, deixa eu achar. Não, eu tô olhando aí, tô olhando aí pra você achar a ponta. Pera aí. Eu não, cara. Eu tinha visto aqui no meio, parece. Eu não tinha dinheiro. Aqui, ó, não é ela aqui, não? Não? Olha o gol que era que eu só tirava, velho, tá? Vai pra lá, vai pro time dele lá, então, mano. Não é? Vai lá pro time dele. Não, eu que vi a ponta aí, rapaz, né, gente? Vamos lá, deixa eu passar aqui pra não brincar. Olha o gol mais recuerto. Ô, me culpado. Não, mas eu que achei a ponta, eu que achei a ponta, tio. Eu falei, ó, a ponta aqui, ó. Para. Para de ser mentiroso, Roberto. Tá chocando lá, galera, tá chocando lá. Não, não, não. O Mike é do meu time. Cadê o molecada do seu time? O Mike quer... Não, o Mike é ruim, o Mike é ruim. Manda um deles aqui, ó. Olha ele puxando, olha ele puxando. Mas é você. Manda o MC Brinquedo. Aí eu, pai, uma puxinha tá da hora, hein. Pode ser o MC Brinquedo? Pode ser o MC Brinquedo. Esse aqui tá... Aí vai, sabe? Não, 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 não. O Gugu que arruma é o... O molecada do time dele lá. Nós estamos alugando ele. Não, você é louco, barato pra caramba. Não, você é louco. Ah, você é louco. Aí, Roberto, 10 reais ele faz de cima. Sem conto. Só eu ir ali ajudar ele pra deixar antes, ó. Cadê? Já cortou o dedo já? Não. Cadê a Naila? Cadê a Naila? Puxa, só a Naila é branca, né? É top, hein, galera. Ó, aqui, ó. A Naila do cara é branca, ó. Só eu ir ali ajudar ele pra deixar antes. Ó. Pera aí, deixa eu pegar. Vai, sobe, sobe, sobe. Aí, desce. Hoje você não depositou 120, patrão. Você não vale nem a carma de antiga. Cruzeiro. Não tá focando, não. Vai, desce a 100, eu vou poder tirar o seu abraço. Aí, vai, desce agora. Você vai no Cruzeiro. Isso que... Tá onde, doutor? Não sabia, não, escritura. Vai. Eu não devo nada pro banco, não. É que ele explicou. Tá rápido mesmo, hein. Um mês que não vem, vem no outro. Firmeza? Tá rápido, tá rápido. O Pipa também tá da hora, o do Rocinho. O Pipa do Rocinho, tá da hora. Não tá perto. Não tá na folha. Não é o que é. Não é o que é, assim. A retininha é chilena, né? Top, top, top esse Naila aí. Top esse Naila, galera. Se quiser comprar, galera, primeiro link da descrição aí pra vender o Naila aí. Beleza, parceiro? Tenho todas as cores disponíveis. Naila, não corta, não corta. Passa aqui, Rússio. Passa aqui. Não corta, galera. Peraí, peraí. Ó, tá vendo? Não corta, ó. Não corta, não corta. É Naila puro, linha pura. Não corta. Se passar muito rápido, forte, queima. Até linha pura, queima. Mas não corta, galera. Não corta. Quem quiser, primeiro link da descrição aí. Tinha fazido? Fazido. Aham. Fazido, fazido, fazido. Aí, Roberto, tá onde? Aí, não te vi. Tô achando que vai vir encerração, parceiro. Vai vir, vai vir encerração. Cadê? Não tem uns caras ali no jardim, não? Pra mandar uma busca. Tá na previsão do tempo, que amanhã vai chover. E agora? Não, tá amanhã. Aventa ali, aventa ali, aventa ali. Põe ali, põe ali dentro do bagulho, piruleiro ali, ó. Cadê o negócio que você falou que era pra comprar? Cadê o dinheiro? Te deu dinheiro pra você comprar o bagulho pra comer? Cadê? Tô pro Doni, tô pro Doni. Doni, rapaz. Tô com fome, não tô com você. Valeu, você deu bem porra, correto. E você fala direito comigo. Fala também. Solta no chão, solta no chão. Solta no chão. Quanto que é o solgadinho? Nossa, ele... De 50, de 50. Deixa o Wesley voltar, deixa o Wesley voltar. Ele sobrou linha pra caramba ainda. Forou pra mim, forou pra mim. Eu achei, tá? Eu falei que eu tinha visto a ponta aqui, tio. Ô, Roberto, grava também. Vai, Zé, Yuri. Que loucão, né? Ó o peixinho entrando aí, ó. Vem logo, Wesley. Tem o peixinho entrando aqui. Eu tô gravando. Ó o peixinho, ó o peixinho, ó o peixinho. Abaixa aqui que nós arruma. Abaixa aqui. Afunda aqui. Afunda aqui. E aí, ó. Ih, tomei. Claro que tomou. Tá vendo que o cara tá descarregando, rodando, quer entrar. E o Elio já perde um pra encerrar o vídeo aí, galera. Ela tomou relo. É embolado, né, mano? É embolado. Vai cortar o russinho na lata. Quem vai cortar? Cadê o russinho? É, é isso aí. Já conhece tomou relo. Eu vou parar o vídeo aqui. Vou dar um leque aqui. Olha lá o russinho entrando no granulão. Um peixinho, olha lá. O russinho só cortou a rabiola. É isso aí, galera. É nós. Tamo junto.